Olá pessoal, muito boa tarde para vocês, estou eu aqui de volta, eu adquiri uma nova planta agora, hoje eu comprei essa planta gente, estou até aqui, ela está plantando, ela foi retirada do lugar onde eu comprei ela e eu vou estar replantando ela gente, o pessoal fala que assim, muitos vídeos que eu estudo que eu aprendo né, o povo fala que não é bom a gente replantar e já em seguida fazer enxertinha nela mas eu já comprei ela gente, porque eu estou com o material parado, que eu fiz umas formas ontem e precisava de um cavalo para poder usar, colocar novas cores né, aí eu encontrei isso daqui ó e acabei comprando ela, adquirindo essa nova planta e vou estar fazendo replantio e fazendo a enxertinha já tudo de uma vez só, como se diz assim, não é muito recomendado, o recomendado é que primeiramente a gente faz o transplante da planta, a planta ela primeiro deixa ela recuperar, quando ela já estiver que é mais ou menos assim, já brotando e já estiver estabilizada, a gente fazer enxerto né, está fazendo a enxertinha só que hoje, como eu já estou com o material cortado e eu estou precisando fazer os enxertos eu vou estar plantando ela e fazendo os enxertos tudo ao mesmo tempo aí para o vídeo não ficar muito longo gente, eu vou fazer só dois enxertos aí quando eu terminar os outros enxertos eu volto com vocês, porque hoje eu vou fazer o replantio dessa bonitona olha que detalhe mais lindo eu vou estar baixando aí a cama também para você estar vendo os vasos que eu vou colocar ela e vou também pessoal, está fazendo o plantio das minhas mudinhas para adquirir essas lindezas agora esses dias e eu ainda não replantei ainda gente, olha que coisa mais linda essas aqui é as calachoe gente eu sempre troco, tem a calachoe e o outro nome é isso, aqui no momento eu não estou lembrando olha pessoal, que coisa mais linda que essas lindezas aqui eu vou estar fazendo o replantio dela gente e pintando o vaso hoje, mostrando tudo para vocês, o detalhe viu olha essa aqui gente, que lindeza muito bonitinha, mas essa é bem menorzinha que coisa linda e essa aqui pessoal, eu fiquei na dúvida se era a mesma cor mas pelo jeito pessoal, vou chegar bem de pertinho para vocês verem pelo jeito é o mesmo tom, é a mesma cor aí eu vou estar fazendo o replantio dessas rosas também e vou mostrar tudo para vocês aí viu fica aí comigo tenha um pouquinho de paciência se o vídeo sair um pouco longo mas o nosso vídeo já está muito bacana viu vou estar pintando hoje também os vasos fazendo uma cor aqui eu estou na dúvida gente, eu vou colocar o vasinho de amarelo ou de rosa eu vou estar pintando, eu vou mostrar para vocês que eu acho que ele não está dando para ver os vasos eu vou estar mostrando, baixando a câmera do celular para vocês acompanharem aqui o replantio primeiro eu vou fazer o replantio e depois eu vou pintar o vaso me acompanha e vamos embora trabalhar então gente, agora eu vou fazer o replantio primeiro das rosas eu vou plantar nesse vaso aqui, esse vaso aqui é um dos vasos que eu mesmo faço aqui na minha casa é uma bacia bem grande e é estilo pedra gente eu vou virar ela aqui para vocês verem olha, é estilo pedra mesmo tem os pezinhos baixos, olha aí que legal aí eu faço usando isopor gente, para ficar um pouco leve dá para fazer só com cimento e também usar isopor então vamos começar aqui hoje eu estou sem carvão para fazer a drenagem do fundo pessoal só que o meu substrato ele já é bem grossinho é aquele mesmo substrato que eu mostrei para vocês que tem um replantio aí do é replantando, fazendo troca de vasos bem na frente desse vídeo tem um vasão bem vermelho aí se vocês quiserem estar indo nesse vídeo e vendo lá aí lá eu mostro eu fazendo, preparando esse substrato ele é bem bom gente drena bastante, aí tem pedaço bem grande de carvão vou despejar um pouquinho bom aqui jogando assim mesmo que já fica bom um pouco mais um pouco aí se vocês quiserem estar aprendendo a fazer esse substrato gente só procurar aí nos vídeos eu vou deixar na descrição desse vídeo também para ficar mais fácil para vocês aí eu vou estar fazendo a retirada dessa gente que eu vou colocar essas duas juntas essas duas maiores, olha como que ela vem toda enraizada, olha que bacana bem enraizadinha mesmo aí eu quero estar plantando ela junto aí eu vou colocar essas duas mais grandinhas junto aqui nesse vaso pessoal olha aí que linda que vai ficar e depois eu vou colocar as outras num vasinho menor porque senão a bacia fica muito pequena né para tantas rosas deixa eu ver como que fica aqui nas laterais o intuito mesmo que eu quero é encher o vaso gente ficar bem bonitinho aí né olha que lindezinha pessoal não, não compensa eu pôr ela aqui ela fica muito pequenininha eu vou fazer igual eu estou falando para vocês vou pôr ela nos vasos menor então minha gente agora eu vou estar despejando mais um pouquinho de substrato aqui no pezinho agora eu vou usar uma vasilhinha menor então minha gente agora eu vou estar usando uma vasilhinha menor para estar colocando meu substrato aqui com mais delicadeza né para não estragar nossas plantas aí aqui gente eu vou usar um adubo também eu vou estar colocando hoje torta de mamona com farinha de osso que é um adubo muito bom gente ele estimula muito a floração ele é um adubo é a torta de mamona ela serve tanto para florir como para dar força nas nossas plantas vem com a folha bem bonita serve para frutifra gente eu vou estar fazendo um vídeo aí que eu tenho uma muda de frutifra no vaso eu estou com meus pezinhos de laranja carregado de frutinha e eu quero estar mostrando para vocês também tanto que a torta de mamona é maravilhosa olha isso que lindeza agora eu vou estar aqui colocando o adubo que eu vou usar pessoal é torta de mamona com farinha de osso como meu vaso é um vaso bem grande eu vou estar colocando três colheres vou colocar vou usar essa colher aqui mesmo três colheres erradas vou colocar duas dessas aqui que tem a torta de mamona com farinha de osso e vou estar colocando também pessoal vou estar colocando também uma colher só de torta de mamona pura que é a torta de mamona pessoal que eu mesmo fiz tem vídeo ensinando também gente fazer esse adubo de torta de mamona é maravilhoso as folhas ficam verdes mais lindas e dá muitas flores aqui em casa está cheio de flor depois que comecei a utilizar a torta de mamona não é propaganda nem nada pessoal é que é muito bom e eu também quero que vocês tenham bastante resultado aí com as rodas de vocês então agora eu vou tampar esse meu adubo vou estar despejando aqui ó eu não vou colocar mais porque senão quando jogar água fica saindo terra pra fora do vaso fazendo muita bagunça então pessoal aqui eu já terminei de fazer o replantio olha que lindeza e essa plantinha aqui gente a aquela achou e ela sempre vai saindo novas mudas ela enche o vaso e olha como que fica perfeito gente que coisa mais linda olha aí agora é só nós cobrir com aquelas pedras brancas pessoal pra ficar mais linda ainda né então o replantio do nosso escalachô e tá pronto e eu vou estar replantando agora a minha rosa do deserto né aquela gigante que ela é bem grande gente então vambora pro outro replantio gente eu resolvi colocar umas vermelhas aqui junto ó quando a gente compra elas vem as mudinhas baixas mas é com o tempo que elas vão crescendo elas vão ficando bem grandonas aí eu vou estar cortando elas aqui eu vou fazer uma poda não vai ficar assim muito bonita agora pessoal aí ó tá vendo não vai ficar muito bonita agora mas depois que ela brotar e vinha as rosinhas vermelhas olha que lindeza que é ó e o contraste vai ficar bem bacana pessoal olha que coisa linda ela também é dobrada da mesminha dessa só porque ela cresceu muito ó aí eu vou estar cortando e fazendo novas mudinhas aqui e vou estar colocando ó aí eu vou retirar essa exploração vou tirar só um pouco dessas folhinhas aqui e deixar esses mais da pontinha pra fazer a eles falam acho que é foto assim não sei muito bem falar o nome pra poder sair melhor pra brotar aqui eu vou fazer assim eu vou tirar isso aqui e vou deixar dois galinhas que já vai brotar mais várias galinhas né aí eu já vou tirar aqui também eu quero assim o vaso bem cheio logo logo ela já tá cheia de flor de novo pessoal ainda mais que a nossa terra tá bem adubada olha que mudinha bonitinha é uma folhinha bem gordinha pois é pessoal esse adubo aí que eu tava falando pra vocês de torta de mamona ele já é um adubo completo ele é muito bom mesmo vale a pena vocês comprar ele então pessoal eu vou estar enfiando vou até usar essa colher pra misturar a terrinha aqui vou estar plantando um pouco desse ladinho aqui e do lado de lá também aí vou furar um buraco aqui ó aqui e vou pôr aqui ó os galinhas vou pôr mais um assim aí logo logo vai tá a coisa mais linda de flores vermelhas aqui também pra nós né agora vou pôr esses outros aqui do outro lado esse aqui não vou pôr não vou mais dois desse lado de cá aí gente depois nos vídeos aí decorrer do tempo vocês vão ver como que ela vai tá lindona essa planta então gente vou descer essa daqui ah sobrou mais dois aqui gente deixa eu enfiar isso aqui também aí pessoal daqui mais uns dias eu vou mostrar o resultado dela pra vocês eu vou tá descendo ela aqui da minha bancada pra gente fazer o replantio das outras pequenininhas aí eu já essa daqui é uma que eu fiz a compra esses dias pra mim tá fazendo os vasos pessoal que eu gosto de usar essa daqui ó essa cuia eu já comprei pra fazer meus vasos só que eu vou tá usando pra plantar as pequenininhas que eu mostrei pra vocês essa daqui eu uso ela assim gente ó aí eu cubro com areia aí vou montando as bolinhas e eu faço desse jeito deixa eu pegar uma aqui pra vocês aí gente ó essas cunhas assim ó estilo pedra é tudo feito assim com essas de plástico eu prometi de tá fazendo vídeo ensinando fazer os vasos minha gente mas é porque o tempo tá meio corrida ainda e esses dias eu também ando assim um pouco não muito boa pra tá pegando muito peso mas logo eu estarei fazendo gente só tenho um pouquinho de paciência que eu vou logo tá fazendo o vídeo dos vasos também olha a outra aqui gente eles ficam bem levezinhos ó olha que lindeza esse aqui é cinza olha que coisa linda pra gente plantar as mudinhas da rosa do deserto esses aqui gente eu vendo esses aqui por 35 aqui na minha casa varia o tamanho aquele verde que eu acabei de mostrar ele é 60 reais mas ele é muito grande então fica bem bacana olha aí eu coloco os outros porque esse fica bem leve então aqui eu vou tá colocando o substrato pra gente fazer o replantio ali das nossas bebezinhas como eu falei pra vocês hoje eu não tô colocando drenagem porque meu carvão acabou e eu não gosto muito de colocar assim caca de telha não eu gosto mais de pôr carvão mas como hoje eu tô sem eu vou colocar mesmo só a terra que é igual eu falei esse substrato que é bem drenante ele é muito bom gente olha tanto que essa é bonitinha um rosinha ela vem clarinha e depois ela fica um tonzinho mais escurinho olha como que é linda então gente essa daqui eu vou pôr essas duas juntas olha que bonitinha agora vai ficar bem legal quer dizer é muito pequenininha pra colocar uma daquelas grande não ia ficar legal muito bom mesmo gente pra quem gosta de mexer com plantas isso aqui é maravilhoso tá com esse contato com a terra gente eu falo pra vocês eu já falei em outros vídeos e volto a repetir a gente sim isso aqui é uma terapia isso aqui é maravilhoso quando a gente começa a fazer como eu falei ó torta de mamona gente com farinha de osso ou mesmo só a torta de mamona igual eu falei pra vocês também que dá pra fazer ó essa aqui eu vou pôr só duas colherzinhas o vasinho é bem pequenininho aí eu vou pôr uma colherzinha de cada essa aqui tem a farinha de osso e logo isso aqui aí que flore mesmo aí aqui já tá uma adubação completa pessoal ó acha nas casas agropecuárias pôr mais um pouquinho de terra só pra tampar de substrato gente eu sempre falo terra é assim mesmo é o jeito de eu falar então meus amigos aqui já tá o nosso replantio já tá pronto e ela vai amar porque ficou um espaço bem bom olha isso que maravilha bem levezinho que coisa mais boa gente olha isso e essa planta gente ela não é muito assim ela gosta de ficar em lugar mais meia sombra viu ela não é do sol ambrado é só do sol da manhã mesmo não é uma planta que suporta muito sol porque senão ela queima muitas bordas então ficou linda né pessoal maravilhosa olha que coisa boa então agora vamos pro nosso replantio vou pegar aqui o outro vaso vamos pro replantio gente da nossa batatuda ali ó da nossa rosa do deserto aqui já tem alguns caquinhos que eu coloquei aqui pedaço de coisa de coco eu vou tá despejando um pouco do substrato pessoal esse vaso aqui ó é o meu esposo que faz e esse vaso aqui eu vou tá pintando ele ainda nesse vídeo como eu falei pra vocês eu vou tá pintando ele de rosa ou de amarelo e vocês vão acompanhar de pé aí vamos colocar essa daqui olha o tanto que ela tá linda gente tem até um caque de telha aqui essa eu comprei da minha tia gente um abraço tia Nelly ó linda planta viu olha aqui que coisa linda de raiz essa daqui foi uma planta que eu adquiri da minha tia olha gente ela tem uma podridão aqui ó ela deu uma podridão olha o lugar que tá a podridão dela mas ela já sarou sozinha tem um buraco aqui uma louca mesmo mas como ela já tá de boa não tem problema nenhum não tem coxunilha de raiz tá com as batatas bem saudáveis mesmo então gente eu vou tá colocando mais um pouquinho de substrato pra ela não ficar muito baixa pra ela não ficar muito baixa tá isso ó como que ela tem um detalhe bem bonito gente ó da raiz toda entrançada vou tá buscando mais um substrato jazinho eu volto então gente voltando aqui vou queimar um pouco de substrato e ela tá um pouco murcha a raiz dela tá um pouco murcha mas logo ela já recompensa então gente essa planta vai ficar maravilhosa vocês vão acompanhar o desenvolvimento dela eu vou tá mostrando ela de vez em quando pra vocês e eu vou trabalhar já meus enxertos hoje nela aqui e assim que ela tiver pegado os enxertos eu também vou voltar mostrando pra vocês tá bom vocês vão acompanhando o decorrer da ó gente eu vou colocar três colheres nesse aqui também ó sempre lembrando gente colocar é nosso adubinho bem nas bordas do vaso ó e vou colocar uma dessa aqui pura é isso agora eu vou cobrir de substrato então ao decorrer dos dias a gente vai observando como que ela vai reagindo a brotação dela e tá pronta a nossa gigantona gente ela é bem grande mesmo pra vocês terem noção do tamanho dela no vídeo não mostra a real o real tamanho né gente mas ela é bem grandona mesmo muito linda pessoal eu fico eu tô retirando aqui limpando a minha bancada e eu fico com dó de jogar essas ponteirinhas fora olha que coisinha tudo dá uma mudinha olha e eu vou tá fazendo eu vou tá enfiando já enfiei uma aqui no meu vaso eu vou tá enfiando elas ao redor do meu vaso aqui pessoal porque eu fico com dó de jogar fora sempre chega minhas amigas que é uma mudinha dela eu já vou enfiar aqui porque quando as meninas querem eu já tenho mudinha pronta que eu fico com dó de descartar aí quando as meninas vem e me pede a mudinha eu já tenho mudinha dela que já peguinha pra fazer doação pra minhas amigas porque minhas amigas graças a Deus tem um monte de amiga aí boa também com os coração grande que sempre me dá boa mudinha a gente faz uma troca a gente como se diz a gente dá e recebe é muito bom também né gente então gente eu vou enfiar isso aqui todinho já aproveito o substrato né o adubinho e já dá esse monte de mudinha aqui pra minhas amigas quando elas vêm também faz umas compras e já ganha as mudinhas tá todo mundo feliz né gente então o nosso replantio dessa daqui ficou pronto gente agora eu vou trabalhar os enxertos eu vou tá levantando o celular e mostrando pra vocês de perto então gente material que eu vou tá usando ó papel higiênico você pode tá usando papel toalha também álcool 70 pra esterilizar né a ferramenta de trabalho que já esterilizei a minha e os material pra fazer os enxertos cola super cola fita nessa fita vocês encontram aí nas cloriculturas e a cola até no supermercado mesmo na papelaria aí eu vou tá virando o celular mais aqui pra você estar vendo direitinho a planta e fazer vou fazer só os dois enxertinhos aqui de dois a três aí eu vou pausar preparar pra nós ir pra pintura do vaso então aqui eu vou começar eliminando gente esses brotos mais fininhos eu vou deixar essa pontinha pra brotar alguma corzinha que é do cavalo aí eu vou tá eliminando esses mais fininhos aqui tem uma na raiz aqui fininha eu vou tirar logo aí esses pequenininhos eu vou tá cortando esse aqui eu vou tá eliminando tudo esse aqui também ó esse aqui também eu vou tirar essa daqui eu vou deixar só tirar um pedacinho pra poder deixar ele engrossar mas pro futuro trabalhar o pinxerto nele aí aqui eu vou tirar gente ó vou fazer novos cortes nela toda isso eu vou deixar mais alto então vai ser toda recortada esse aqui eu não vou trabalhar enxerga também vou deixar ele crescer mais esse aqui eu já vou trabalhar aqui ele já tá mais grossinho pra receber material então aqui eu vou tá fazendo um enxerto agora de pressão usando esse tronco vai caindo usando esse tronco aqui mais grosso ó esse aqui é uma escura eu comprei ela gente ela nem abriu aqui na minha casa ainda então a camada de pétalas dela é tanta que ela não teve força pra abrir aí eu vou tá cortar mais um pouquinho aqui que o corte ficou meio torto essa eu vou tá fazendo de cola de pressão aqui gente ó deixa eu ver se tá dando pra focar lá aí agora vai melhorar não tava vendo não né então gente ó posicionei aí pra vocês verem melhor aí vem bem no meinho e puxa pra baixo firme e puxa ó e essa aqui opa como ela estica eu vou amarrar assim então ó só que quebrou um lado né vou colocar outro gente esse plástico aqui a força tá muita eu vou pôr mais um pra reforçar aí ó tem aqui a fita estica ó aí vem marra aí esse aqui de pressão já tá pronto esse aqui gente que eu coloquei é uma escura bem bem grossa essa daqui é uma branca dobrada que a minha mãe me deu uma galha muito linda mesmo aí essa daqui é uma a carolina uma de uma pétala só só que ela é linda linda mesmo eu vou tá colocando essa carolina também e amarela até 15 eu vou tá colocando até 15 a tequinha desse desse toquinho aqui ó eu vou tá fazendo ela aqui vou colocar até 15 agora vou fazer outro de pressão e um de cola vou fazer outro corte aqui já cortei um prauzinho aí vai oxidando hoje eu tô com a mão não sei aonde cai em tudo pessoal deixa eu colocar a mão um pedacinho aqui então posiciona no meinho firma a mão e puxa minha planta tá mexendo ainda gente que eu replantei agora como vocês acabou de ver mas quando a planta já tá firminha no lugar mais fácil é bem melhor pronto está pronta agora vou fazer um de cola de ponteira aqui pra vocês ver gente esse de ponteira é muito bom pra pegar ó aí eu tiro um pouquinho da folha da deixa as últimas folhas assim aí eu faço assim ó aí eu vou fazer de ponteira essa daqui e de cola aí que a gente tem que secar a ceiva assim ó e quando o galinho é muito fino gente o certo é vir colocar a cola só nessa partezinha assim ó de fora só na partinha verde de fora tá não e cola no meio da madeirinha pra pegar viu porque se isolar o meio não pega aí vem miolo com miolo e coloca prontinho agora é só passar uma colinha na lateral dele pra isolar assim ó pra não entrar água não entrar vento e tá pronto o nosso enxerto de cola eu vou fazer só mais um de cola vou fazer vou fazer esse de cá ó mostrando pra vocês mais um de cola pra nós ir pra pintura do vaso coloca no verdinho gente e sempre tendo cuidado pra não pegar no material genético não triscar assim ó não ter contado pra não entrar fundo miolo com miolo pessoal ó firmou e segurou aí vai colar e tendo sempre o cuidado do sorrisinho tá bonitinho agora eu vou mostrar pra vocês aí eu sempre falo isso no meu vídeo gente pra pessoa não errar não pôr o sorriso ponta cabeça para não ficar com o sorrisinho desenfeito se não faz aqui já tem cola que eu já isoli quer ver? deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem o que é que eu falo que é o sorrisinho ó esse aqui ó é tipo essa brotação pra cima então tá certo aqui tinha a brotação deixa eu pegar um que vai explicar direito quando a folhinha tá levantada esse daqui é a parte de cima da coisa a gente não pode fazer assim ó porque se eu fizer esse aqui tá mais que o sorriso eu vou mostrar esse o sorrisinho é essa boquinha bem certinho ó ela sempre tem que tá bonitinho pra nós fazer um cheiro se nós fazer assim ó o sorrisinho fica feio ele não fica bonitinho fica olhando pra baixo aí assim tá certinho ó então é isso gente então eu vou terminar meus enxertos aqui agora eu vou voltar com vocês com a nossa mostrando a nossa misturinha da tinta como que eu uso como que a gente vai fazer pra nós pintar o vaso pra nós finalizar nosso vídeo então gente os enxertos ficou assim ó trabalhei todos que deu pra trabalhar eu trabalhei então ficou com um, dois, três, quatro cinco, seis sete cores trabalhei sete cores na minha planta vai ser uma multicor essa daqui e essas outras pontinhas finas eu deixei por enquanto vai ficar da cor do cavalo que é uma uma cor simples de petra simples rosinha então esses aqui eu vou deixar elas tá engrossando com mais o passar do tempo de repente eu trabalho elas mas no momento então nossa planta ficou com sete cores vamos ver o que que vai pegar né gente igual eu falei pra vocês que o certo é plantar a planta deixar ela descansar um bom tempo quando vê que ela enraizou que ela tá bem pega a gente fazer a enxertia na planta o ideal é isso mas como eu expliquei no início do vídeo pra vocês eu resolvi a tá fazendo essa danura né a tá fazendo já tudo de uma vez tanto replantio como a enxertia como se diz fazendo arte mas ficou bacana gente vamos ver se vai pegar né se não pegar a gente refaz de novo né gente que nós não pode desistir e eu vou tá fazendo agora a mistura da nossa tinta pra poder tá pintando nosso vaso eu uso isso daqui gente eu uso essa tinta a base de água não sei se dá pra ver certinho aí ó é uma tinta a base de água e aí ela vem assim um pouco grossa a gente vai colocando água nela até ela ficar da consistência que a pessoa desejar né consistência que a pessoa gostar aí eu vou tá colocando misturando o corante pra tá fazendo a nossa cor eu acho gente que eu vou tá colocando eu acho não eu vou tá pintando esse vaso aqui de rosa que como se diz assim todas as coisas que vim vai combinar aí outro dia eu vou fazer outros vasos e vou pintar com a cor amarela hoje eu vou tá fazendo a nossa misturinha rosa pra tá pintando o nosso vaso de rosa gente e quem estiver gostando gente já desse vídeo não esquece de deixar nosso joinha aí viu gente deixa o like que pra mim é muito importante a interação de vocês deixando o joinha é deixando um comentário bacana aí pra mim se você estiver gostando do vídeo então bora misturar a tinta no início aqui eu vou tá passando uma de mão só de branco aí vou esperar um pouquinho aguardar secar e depois passando o nosso tom de rosa pra ficar com a cor mais bonita a gente pinta primeiro pra der mão de branco então pessoal vou tá descartando esse amarelo né que a gente vai usar o o xadrez gente esse xadrez aí ó eu vou tá usando esse aqui tá tampado né xadrez eu vou usar o vermelho pra nós fazer nosso tom de rosa e aqui é minha tinta igual eu falei pra vocês é tinta base de água gente a minha é uma tinta branca a tinta branca vocês podem tá usando pra fazer qualquer cor aí compra o xadrez o xadrez o xadrez a gente acha até no mercado gente aí vocês podem tá colocando água pra amolecer né eu sempre compro essas latinhas aqui de tinta branca gente ó como que ela é bem consistente uma latinha dessa dá pra pintar bastante vaso aí eu vou tá colocando aqui umas duas colheres ou umas três colheres vou tá usando aqui a um pouquinho de água pra diluir porque essa aqui tá muito grossa ainda pra me passar ó deixa eu dar uma de mão só pra mim ver como que tá a grossura dela aí gente ó aí eu vou cobrir ele não vou passar assim mesmo mas se você estiver assim não tiver igual eu tô com pressa que eu já vou passar a camada de rosa agora eu vou pôr mais grossinho pra ele não ficar muito ralinho mas a gente pode pôr uma aguinha e dar até umas três de mão fica até melhor pois é gente o antes e o depois de pintado vai acompanhando aí pra vocês verem como que vai ficar bacana o nosso trabalho bem legal mesmo isso aqui também gente vale pra pra vocês aí de repente que tem uma remessa já de vaso que tá precisando fazer uma pintura nova tá renovando aí pra ficar mais bonitinho é bom tá fazendo assim uma misturinha e tá passando também pra poder ficar mais bonita as plantas né isso aqui gente esse trabalho é melhor fazer quando o vaso igual esse vaso é novinho foi feito agora semana passada que o meu esposo é fez é bom tá pintando antes de replantar né mas como aqui não tava pintado eu quei já plantar a planta e fazer mostrando tudo pra vocês por isso que eu tô fazendo agora aí pessoal assim o ideal pra pintar é melhor só de um jeito só tipo assim eu comecei assim então eu vou correndo o pincel todo assim se você fazer assim ó e assim fica feia a pintura tem que ser mais o mesmo jeito que você vai e volta nele todo não começar assim e riscar pra não ficar uma pintura feia só uma dica aí pra vocês que as vezes nunca mexeu com pintura aí eu vou tá pintando aqui esses outros ladinhos aqui gente e logo eu volto misturando o nosso tom quando ele dá uma secadinha e volto com vocês mostrando a nossa cor rosa eu vou fazer mostrando o jeito que eu vou misturar tá eu só vou dar uma pausada aí pro vídeo não ficar muito longo então pessoal voltando aqui com vocês nosso vaso já tá todo pintado de branca nossa primeira de mão já foi passada e aí agora eu vou tá fazendo a mistura da nossa tinta rosa e eu vou mostrar pra vocês gente não preocupa se cair um pouco de tinta na mesa igual que faz sujeira mesmo não preocupa essa tinta aqui é a base de água vou pôr umas três colheres gente eu acho que eu vou colocar três quero bem pintadinho essa tinta é a base de água ela sai gente tá não preocupa não que sai tudinho eu vou tá fazendo eu vou pôr deixa eu sacudir aqui pois é pessoal eu optei a pintar de rosa mas amarelo aqui também se vocês gostariam de ver eu fazendo é eu replantando uma planta e pintando outro vaso no tom de amarelo interage aí gente nos comentários deixa aí nos comentários se vocês quiser que eu faça outro vídeo replantando outra planta e pintando o vaso do tom de amarelo aí vocês deixem nos comentários que eu posso fazer outro vídeo e pintar outro vaso tá pra vocês verem então vou tá colocando aqui cinco gotinhas do meu xadrez vermelho gente e agora outra coisa outra dica gente eu usei essa colher pra pegar tinta na lata aí se precisar caso precise de outra outra colher de tinta gente a colher de tinta branca tem que ser usada só lá na tinta branca porque se eu triscar uma corzinha na minha lata de tinta branca eu vou perder todo o meu tom de branco então não é legal você usar tem que ser uma colher pra tinta só pra tinta pra fazer essas misturas porque se não mudar nossa nossa lata todinha de outro tom aí perde toda a tinta branca viu gente lembrando aqui esse detalhe aí porque olha aqui eu coloquei cinco gotinhas do meu corante vermelho e olha o tom que já deu um rosa bebê gente bem clarinho tá vendo então não pode ir uma gotinha de tinta lá na nossa lata branca senão nossa tinta fica toda fora da cor então eu vou pôr mais duas eu quero um pouquinho mais escuro então aqui pessoal eu pus três colheres de tinta branca e sete gotas do corante xadrez vermelho olha o tom gente que já tá olha isso ó bem rosinha bem bonitinho deixa eu mexer olha aqui gente o tomzinho que já tá ficando eu vou pôr mais um pouquinho eu coloquei sete então eu vou inteirar os dez sete oito nove dez gente melhor assim se vocês querem uma cor só de tinta olha pra vocês verem é o ideal vocês ir pôndo devagarzinho pra não ficar muito escuro não passar do tom que você quer é mais você ir pôndo de gotinha pro gotinha pra não passar muito do tom e essas misturinhas gente de tinta aí no youtube mesmo vocês procura vídeos assim como fazer tal cor de tinta como fazer a cor marrom como misturar os bisnague na tinta branca pra ficar os tons aí mostra tudo eles dão muita informação você aprende muito vou pôr mais umas três gotas três gotas eu quero mais escuro olha aí que bacana pessoal olha então gente vai misturando de pouquinho até chegar na cor desejada porque se você despejar uma vez o corante aí às vezes passa do tom que você quer né aí mistura bem pra ficar bem misturadinho pessoal olha que coisa linda que já tá ficando tá vendo coloquei três eu vou colocar mais três vou pôr dezesseis e tá bom gente dezesseis gotas pra três colheres de tinta vai ser minha medida pra mim já tá ótimo nessa cor olha que lindeza que já tá ficando ó vou virar assim pra vocês ver direitinho agora eu vou misturar bem misturadinho aqui pra gente começar a pintar então gente vai ficar bem bacana o nosso vaso o antes e o depois lembrando quando eu terminei da minha passagem de tinta branca aqui gente eu deixei uns dez minutinhos pra ela dar uma secadinha essa tinta é muito boa e ela seca bem rapidinho e não sai gente é a base de água mas não desbota fácil a maioria dos meus vasos é tudo pintado dessa maneira que eu tô passando pra vocês e ela dura muito não sai fácil não não desbota olha aqui gente eu quero então esse é o tom que eu quero tá pintando hoje o nosso vaso então vou começar aqui a pintura e mostrando pra vocês então gente olha a transformação começando vai e vem gente vai e vem tá vendo vai e vem aí como a gente passou um demão de branco pessoal fica bem mais bonito já quando a gente coloca o nosso rosa já em cima do branco se a gente fizer só igual tava só no tava só no cimento e nós viesse com essa mistura não ia ficar bom igual assim ó como nós passou a demão de branco então olha que coisa linda que tá ficando pessoal aqui gente ó um detalhe pra vocês ver como a linda tá meio molhado eu coloquei minha tinta rosa lá ó não tá bem já certinho tá vendo já se tirou um pouquinho vou esperar secar mais um pouco vou passando mais pra cá e assim pessoal também ó se caso vocês veem que as vezes ainda tá um pãozinho meio branco depois que dá uma secadinha vocês achar que não tampou bem e querer passar mais uma mãozinha da tinta da tinta rosa por cima passar mais uma mãozinha da tinta rosa por cima gente é só tá passando a outra no caso seria a terceira de mão né só que o que que acontece gente o bom aqui que eu já expliquei pra vocês que a gente já usou três colheres de tinta branca pra dezesseis gotas de bisnaga né na cor vermelha aí quando é assim você já tem a noção a quantia exata por isso que é importante você tá preparando e medindo quanto que você tá colocando porque se caso sua tinta cabe inundar ou você quer colocar outra de mão da mesma cor aí você não vai saber quantas gotas o quanto que você tem que colocar de tinta por isso que é muito bom essa marcação aí no início de quanto que eu usei de pingos de bisnaga de tinta pra você às vezes você precisar fazer outra quantidade ou mesmo os outros vasos da mesma cor você já tem essa noção de quantidade de material gasto de tanto que pingou quantas colheres de tinta né gente então é bacana a gente sempre tá anotando pra não errar né igual aqui eu fiz quase aqui ó eu fiz exata a minha medida e aqui eu já tô finalizando olha pra vocês verem ó praticamente acabou minha tinta mas aí como eu fiz a primeira de mão de branco eu pus três colheres então já tinha mais noção né pessoal de quanto que eu iria tá gastando então gente olha que lindeza que nosso vaso ficou maravilhoso como que ficou lindo né lembrando gente que ele tá nesse tom aqui ó quando ele secar ele vai ficar mais claro um pouco ele tá um rosa bem escuro porque tá molhado ele vai ficar tipo um rosa bebê um tom mais claro meus pezinhos aí gente como vocês tão vendo os pés não vai ficar um tom muito legal só que eu vou deixar assim mesmo eu não vou tá preparando mais tinta pra tá passando pra mim assim já tá ótimo pra mim assim já tá bom então eu vou arrumar minha bancada aqui com todo o trabalho que eu fiz hoje junto com vocês a gente tá finalizando o nosso vídeo tá pessoal então meus amigos olha que lindeza que ficou muito bonito que ficou né olha que lindeza olha essa aqui coisa mais linda né pessoal então ficou muito bonito o nosso trabalho agora eu vou dar uma molhadinha nelas esperar o vaso secar pra mim tá colocando no devido lugar então gente vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês ver o detalhe do vaso como que ficou ó esse aqui já enxugou um pouco gente tô fazendo esse vídeo depois que eu terminei colocando no meio pra vocês verem depois que eu pintei que ele já secou ele ficou nesse tom tô mostrando bem de pertinho gente pra ver os detalhes melhor pessoal olha que coisa linda então minha gente hoje foi um vídeo bem bacana aí cheio de dicas como de de enxertia de adubação de replantio então pintando o vaso né então hoje gente a gente fez um um vídeo repleto repleto mesmo de dicas aí pra vocês olha o detalhe desse cavalo dos enxertos resolvi tá colocando esse vídeo aí no meio pra vocês verem bem os detalhes gente desconsiderem as baguncinhas que vocês estão vendo ao redor então ó como que ficou bacana ainda não fiz não fiz a rega ainda vou tá molhando bem pouca água hoje porque como a gente replantou né pessoal vou tá molhando bem pouquinho então desse lado aqui gente ó detalhes também do vaso olha pra vocês ver só não gostei do acabamento que não teve né gente na boca por dentro tá vendo outra vez que eu fazer levantamento dessa dessa matriz aí que ela vai ser uma matriz aí eu já faço outra pintura no vaso e pinto por dentro mas hoje foi isso meus amigos então mostrei de detalhes aí o final do nosso trabalho como que ficou bem bacana e repleto de dicas maravilhosas aí gente pra vocês tá podendo tá trabalhando as plantinhas na casa de vocês então meus amigos vou finalizar o vídeo aqui então gente vou tá baixando aqui pra vocês me ver direito no vídeo e então gente se vocês tiver gostado deixa o joinha compartilha com os amigos com as amigas pra poder também estar adquirindo novos conhecimentos como tá mexendo com essas que essas meninas com essas bonitas né gente vocês viram aqui também pessoal a importância de pintar o vaso primeiro antes do replantio é isso aqui como tem terra aqui né eu não fiz o acabamento porque já tem uma areinha então vai ficar assim então isso não é muito legal mas por hoje foi assim que deu pra fazer como eu quis pintar e mostrar pra vocês né gente então gente se vocês tiver gostado desse vídeo deixa o joinha aí compartilha com os amigos viu e muito obrigada por estar me acompanhando aí gratidão meu que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigada mesmo de coração um abraço